Por que que cara bonzinho não é respeitado e não gera atração? Ele não é respeitado porque ele não se respeita, porque ele é capaz de se trair pra poder agradar os outros. Ele é capaz de rever aquilo que ele quer, seus propósitos, seus valores, seus pensamentos, seus comportamentos pra poder agradar o outro. Não é porque ele mudou de pensamento, de comportamento, porque ele aprendeu coisas novas e viu que faz sentido. Não, ele é totalmente maleável, muitas vezes ele não concorda com aquilo que ele tá fazendo ou pensando, mas quer agradar o próximo. Ele prioriza muito mais o valor que os outros dão. Aí eu te pergunto, como é que você vai respeitar uma pessoa que você não sabe se ela tá alinhada contigo, porque ela realmente tá alinhada ou porque ela só quer te agradar? Que na primeira oportunidade vai te dar uma punhalada pelas costas. Como é que você vai respeitar uma pessoa que preferiu virar uma pessoa submissa do que deixar um legado nesse mundo? Ah, João, mas a gente tem que respeitar o ser humano e pronto. Concordo contigo. Só que é o que acontece na prática? Não. Não é o que acontece na prática. E a gente não pode ficar negando a realidade por causa da nossa visão utópica do que o mundo devia ser. O cara, pra poder ser respeitado, tem que ter opiniões, valores, comportamentos, propósitos, hábitos. E se for pra mudar, que seja por um bom motivo, mas que não seja pra agradar o outro. Por que ele não gera atração? Um cara que não é respeitado, é um cara que vai ser sempre marginalizado pela sociedade. É aquele cara que vai estar sempre comendo as rebarbas do que os protagonistas da vida deixaram. E ele não vai ter um círculo social pra ajudar, conexões, e a mulher fica pensando, poxa, peraí, se der algum problema, a gente vai estar muito mal na fita. O cara que é subserviente demais, ele não vai ter pulso na hora de educar os filhos. As crianças podem ficar mimadas. Ou então, vai sobrar pra mulher um monte de trabalho. Tá entendendo que é uma bola de neve? Você que mandou esse tudo de casa, você tá fazendo tudo ao contrário. Você tá botando a carroça na frente dos bons. Você tem que cuidar da sua vida, se resolver, desenvolver sua assertividade, se libertar da necessidade da validação dos outros, se respeitar, fazer amigos, pra depois começar a atrair mulher. Você tá querendo pular muita etapa. E não é por aí. De verdade, não é por aí.